E aí galera, beleza? Bem com vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a ROM LineageOS 15.1 com Android 8.1.0 para Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge Sim galera, já chegou aqui o Android 8.1 pro S7 e pro S7 Edge E como vocês podem ver, tá muito bom, tá muito rápido, tá muito bonito, tá muito tudo galera Melhorou bastante, evoluiu bastante o Oreo pro S7 E como vocês podem ver, não estão dando mais aqueles glitchs que dava antes e tudo mais Já está bem atualizada para o Android 8.1 com patch de segurança mais recente Vindo aqui no sistema sobre o dispositivo e vocês já podem ver né O modelo que eu estou testando é no S7 Flat G930F e a versão do Android como vocês podem ver 8.1.0 com Android Oreo bonitão aqui pra vocês Bom, voltando aqui na tela do sobre o dispositivo, vocês podem ver aqui a LineageOS version É a 15.1 2017-12-11 É unofficial hero LTE LineageOS API level é a Glova 7 Nível de patch de segurança do Android é 5 de dezembro de 2017 E o status do CLinux é impondo E bom galera, vocês podem estar vendo esse lindo launcher aqui do Google Pixel 2 Só que não é esse launcher aqui que vem com a ROM ok Eu no caso aqui só coloquei ele pra mostrar pra vocês como que ele viria caso viesse com o Google Pixel 2 de padrão né Mas não é bem assim que ele vem ok Como é uma ROM LineageOS 15 Então ele vem com o launcher padrão da Lineage Que é o trebuchete né Como vocês podem ver aqui, trebuchete, trebuchete, eu não sei direito como fala Mas é bem assim o launcher padrão que vem Tanto é que na hora que você segura aqui Tem aqui as configurações Você só pode aqui mudar a icon shape Que é o formato do ícone como vocês podem ver aqui Tem o padrão de sistema que é o quadrado Square que também é quadrado em inglês Square que é tipo um... como se fosse um quadrado com as bordas arredondadas Círculo como vocês sabem é aquele círculo padrão do Google E o teardrop que é como se fosse uma lágrima caindo só que pro lado É basicamente só isso de customização que a gente tem nesse launcher Mas eu vou estar deixando o launcher do Google Pixel 2 Que é inclusive esse daqui que eu estou testando E ele é muito mais bonito Sem contar que também temos aqui do lado o Google Now funcionando bonitinho pra vocês Nesse design muito mais atualizado e mais novo e mais tudo E bom galera, praticamente os desenvolvedores corrigiram já muitos bugs que tinham Nas outras versões E agora os únicos bugs que tem É só de gravar mesmo Que gravar eu simplesmente não consegui Tanto no app da câmera padrão Quanto no footage de câmera Eu simplesmente não consegui gravar E isso daí infelizmente é ruim né E também temos o GPS ok E no caso aqui eu testei com o Pokémon GO Então caso você jogue Pokémon GO Você infelizmente não vai poder jogar Porque como vocês podem ver em algumas imagens aqui Que eu vou passar pra vocês Esperem aqui, deixa eu só achar a galeria Bom, como vocês podem ver aqui Simplesmente vai aparecer isso Sinal do GPS não encontrado Vai ficar um mapa todo branco Como vocês podem ver aqui Simplesmente não vai achar nada Nesses dois screenshots aqui que eu tirei Eu abri e fechei o jogo E simplesmente não funcionou Então caso você for usar GPS pra alguma coisa Ou então mesmo pra jogar e tudo mais Você não vai conseguir nessa ROM com o Android 8.1 Bom galera, e uma coisa muito legal aqui do Android Oreo É quando você altera o wallpaper Pra um wallpaper mais escuro Vai mudar praticamente todo o seu tema É como se fosse um dark theme Só que sem você alterar É sem você baixar nada É só um wallpaper ok Como vocês podem ver Eu estou usando o padrão da Lineage Mas caso a gente venha aqui em plano de fundo Vocês vão ter que ter o aplicativo da Google baixado A gente pode vir aqui em minhas fotos E simplesmente selecionar um wallpaper preto Por exemplo, eu estou selecionando esse aqui Do Star Wars The Last Jedi A gente vem aqui em definir plano de fundo Ambas Ele já vai definir o plano de fundo E na hora que a gente puxar Aqui já vai estar tudo escuro, né? Como vocês podem ver Deixa eu só dar uma abaixadinha aqui no brilho Pra vocês verem um pouco melhor Como vocês podem ver Vai ficar já tudo escuro Lembrando que esse daqui era pra ser branco Mas como vocês poderam ver Com a alteração do wallpaper Ficou tudo escuro E também aqui em cima Como vocês podem ver Ficou de branco Pra esse escurinho aqui Muito da hora Sem contar que em telas Amoled como a do S7 Fica até melhor Um tema preto Que como vocês podem ver Fica muito mais bonito E também economiza um pouco mais de bateria Bom galera E praticamente eu testei tudo Eu testei performance Eu testei o áudio Eu testei a bateria A bateria inclusive Tá boazinha assim Pra uma build ainda em beta Mas não tá aquelas coisas De um marrom Como se fosse um marrom Da Samsung e tudo mais A performance também já está muito boa Visto que eu já testei Esses joguinhos aqui Soul Guardian Last Battle Ground Eu acho que é assim o nome desse jogo Sonic Forces Hopin alguma coisa aqui Que eu não lembro o nome desse joguinho Simplesmente E também temos o Asphalt Extreme E todos eles rodaram aí 10 barra 10 Tudo lisinho Tudo uma beleza Também testei aqui O AnTuTu Benchmark Pra vocês verem né Deixa só Dar aquela carregadinha bonitinho Fez 129.707 pontos Com 3D 45.728 O X Que é a User Experience Ela fez 39.090 CPU 35.344 E RAM 9.545 E bom galera No caso Caso você queira utilizar Essa ROM aqui No seu dia a dia Você vai poder utilizar Ela aí de boas Tanto pra fazer ligações Quanto pra você acessar O seu cartão de memória Quanto pra você Ver Instagram Ver Youtube Jogar Você vai poder fazer de tudo Só infelizmente Que você não vai poder Utilizar o GPS E a câmera Essa daqui Já está muito boa Pra uma build Mesmo em beta Futuramente Talvez Eles ainda tragam Outras versões Com mais bugs corrigidos E até sair A Lineage Oficial A gente já pode Ficar com essa daqui Que está muito boa Como vocês podem ver Esse launcher aqui Do Google Pixel 2 Ele tem todas as informações Aqui em cima Sexta-feira 15 de dezembro E também o clima Aqui em cima Como vocês podem ver Está bem quentinho aqui 32 graus Está bem quente mesmo Deixa eu só aplicar aqui Ele com sempre Aqui embaixo Já temos Também A aba da Google Caso você queira Pesquisar alguma coisa Puxando pro lado Como vocês já viram Temos aqui Todas as informações Do Google Now Ah é galera Esqueci de falar Mais uma coisa Aqui pra vocês A Netflix Eu não sei Se é a incompatibilidade Dela com o Oreo Ou alguma coisa assim Só que simplesmente Ela não quer funcionar Na hora que a gente abre aqui A Netflix Ela simplesmente fala Que Netflix parou E tudo mais Na hora que a gente Clica aqui de novo Vai aparecer Apresenta falhas Continuamente E infelizmente Não vai funcionar Então são 3 bugs Aqui nessa ROM Bugs do GPS Bug da câmera Não gravar E também Temos o bugzinho Da Netflix Mas caso você queira É só você abrir Aí o navegador Que inclusive Já vem aqui de padrão Nessa ROM Ou então Caso você queira Baixar outro Da Play Store Você baixa aí também Você vai poder Abrir aqui o navegador E acessar a Netflix Diretamente pelo navegador Que também dá certo Felizmente é isso né galera Já temos aqui Um Oreo Um pouco mais estável Do que a gente tinha antes E como vocês podem ver Está muito lindo E com todas as atualizações De segurança E tudo mais Que a Google já traz E é isso né Espero que vocês tenham gostado Do Oreo No Galaxy S7 Então caso você gostou É só continuar aí Com o vídeo aí Que eu mostro Como que está lá E bom galera Já temos aqui Com o arquivo da ROM Lineage 15.1 2017 12 11 17 37 32 Anoficial HeroLTE.zip No caso do Galaxy S7 Edge Vai estar Hero2LTE.zip E o tamanho dele é 444,97 MB Ok Além da ROM É claro Nós vamos ter também Um novo GAPS né Que é o OpenGAPS ARM64 8.1 Nano 2017 1207 Anoficial .zip E o tamanho dele é 137,31 MB E também Nós temos O ROT dessa ROM Que é por Magisk Ok A gente tem aqui O Magisk versão 14.5 14.56 .zip O tamanho dele é 5,75 MB Também Caso vocês queiram né Eu vou estar deixando O launcher do Pixel Pixel 2 Launcher Model De versão 3.1 APK Que o tamanho dele É apenas 2,29 MB Pra vocês ficarem Com essa interface Aqui bonitona Bom Então Com todos os seus Arquivos aí No seu cartão de memória Lembrando que você vai poder Fazer um backup De tudo que você tem Incluindo jogos Vídeos Fotos Músicas WhatsApp Lembra de fazer um backup Geral de tudo que vocês tem Joga pro seu cartão de memória Ou então diretamente Pro seu PC E logo depois A gente já vem aqui No Quick Reboot Pro A gente já pode vir aqui Li e aceito os termos Confirmar Vai aparecer uma outra telinha Você clica aqui embaixo Em fechar Vem aqui agora Em recuperação Confirmação necessária Agora você clica em sim Agora é só você esperar Aparecer o menuzinho do hot Clica em permitir E agora a gente só Espera reiniciar a roda E prontinho galera Terminamos aqui De reiniciar o celular No modo TWRP Recovery Team Win Recovery Project Versão 3.1.1 Traço 0 E tudo que nós Temos que fazer É clicar aqui em cima Em wipe Advanced wipe Logo aqui embaixo Dar um Dalvik System Data Interna E cachê Não marca micro Zcard Nem USB OTG Porque vão ser Onde os seus arquivos Vão estar E logo depois A gente dá um Swipe to wipe Logo aqui embaixo Ok Vem aqui Swipe to wipe E agora a gente Só tem que esperar Prontinho Limpado todas As partições E tudo mais Tudo que a gente Tem que fazer É apertar o botão Home Vem aqui em cima Em install Up a level E logo depois Você desce Até encontrar External SD Clica nele Vem aqui embaixo Agora E seleciona O primeiro arquivo Da ROM Que é o Lineage 15.1 Clica nele Swipe to confirm flash E agora a gente Só tem que esperar E prontinho galera Terminamos aqui De instalar a ROM E tudo que nós Temos que fazer É apertar o botão Voltar E vir aqui Agora E instalar O OpenGaps ARM64 8.1 Nano 2017 1207 Unofficial Clica nele Swipe to confirm flash E agora a gente Só tem que esperar Instalar o OpenGaps E prontinho Terminado aqui De instalar O OpenGaps Tudo que nós Temos que fazer É apertar o botão Voltar E vir agora Em Magisk Versão 14.5 14.56 Clica nele E dá Outro swipe Confirm flash Agora pra instalar O Magisk E prontinho Terminado aqui De instalar O Magisk A ROM E o Gaps E a última coisa Que nós temos que fazer Agora é só apertar O botão Home Vem aqui Agora em Rebut System E agora em Do not install Pra terminar De instalar A nossa Pra terminar De instalar A nossa ROM Ok Se aparecer isso daqui É normal Ok Nem liga Pra esse negocinho Aqui Aí em cima Aparecendo Agora a gente Só tem que esperar Reiniciar a Lineage De uns 3 a 5 minutos Mas geralmente Demora só uns 2 minutinhos E já tá reiniciada Prontinho galera Nem demorou direito Aí 2 minutinhos Já reiniciou aqui Como vocês podem ver Se você tiver Com o show chip Já vai reiniciar Automaticamente No Português Brasil Caso você não tenha chip É só você clicar Aqui embaixo E selecionar O seu idioma Ok E agora a gente Já pode vir aqui Em vamos lá E agora a gente Já vem em Configurar como novo Pra gente Configurar As nossas redes Wi-Fi E tudo mais E prontinho galera Terminamos aqui De reiniciar A ROM E já terminamos aqui A configuração inicial E como vocês podem ver Já está lisinha Bonitinha Rodando Redondinho Aqui pra vocês Ok Deixa eu só Diminuir aqui Um pouquinho o brilho E tal Só pra vocês verem Como vocês podem ver Aqui bonitinha Depois é só vocês Virem aqui Nos meus arquivos Não no e-mail É só vir aqui Nos arquivos Vem aqui Agora em SD Card 1 E agora a gente Só desce aqui E seleciona O launcher do Pixel Ok Que no caso Vai estar um pouco Mais pra cima Aqui ó Pixel 2 launcher A gente vem em Continuar Instalar E agora a gente Só tem que esperar Instalar A tela de início Do Pixel Prontinho Agora a gente volta Vem aqui em Tela de início Do Pixel Sempre e já vai estar Aqui a tela de início Do Pixel Lindona aqui pra vocês Ok Depois você edita Aí do jeito que você quiser Puxando pro lado Você vai ter o Google Now Bonitão Atualizadão E recente No caso Ele não tá aparecendo Aqui nada Porque eu não ativei ele Mas só a gente clicar Naquela caixinha ali em cima Ele vai perguntar Tudo que você quer E depois já vai atualizar E bonitinho aqui Pra vocês Ok Como vocês podem ver Já está funcionando aqui Bonitinho E redondinho E bom galera Qualquer coisa que eu tenha Esquecido de falar Qualquer bug Qualquer coisa Mesmo Vocês vão poder Checar todos Aí na descrição Ok Então caso tenha Algum bug Que eu tenha esquecido De falar É só vocês checarem Aí na descrição Que vão ter todos os bugs E tudo mais Que vocês precisarem Pra se informar Pra saber Antes de instalar Essa ROM E é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Do meu review Da LineageOS 15.1 Com Android 8.1.0 Para Galaxy S7 E S7 Edge Se você gostou Não esquece de deixar O seu gostei Aí embaixo Se inscreve no canal Aí embaixo também Pra mais vídeos como esse E vários outros Comenta, compartilha Adicione esses vídeos Seus favoritos Liga o sininho E é nóis galera Valeu e falou